Olá pessoal, sou Leonardo Monseca, diretor-crisoreiro do Prefeito 2. Estou aqui com o Leonardo Cordeiro, uma das referências do Rio de Janeiro na fisioterapia respiratória no Brasil. Queria saber de você, Léo, como é que estão as coisas, o que você está achando do evento? A gente está aqui no Bijás e no Cifir, em Floripa. Fala para mim um pouco da sua palestra, do que você está achando do evento. Olha, eu sou meio suspeito para falar do Cifir, porque eu já acompanho o Cifir desde 1996. Então, eu venho essa trajetória e me sinto muito honrado de estar mais uma vez aqui participando desse congresso. Um congresso grandioso, um congresso que a gente tem um grande orgulho de estar fazendo parte. Tive 12 anos na diretoria da Sobrafina Regional do Rio de Janeiro, construindo uma grande história. E hoje eu acredito que estamos colhendo esse fruto. Então, hoje eu tive a oportunidade de estar junto aqui com um grande time, um grande time de pesquisa científica, nessa linha de pesquisa da Universidade Federal Fluminense em Niterói, no Rio de Janeiro. Estamos apresentando várias palestras, seguindo exatamente os nossos resultados. E eu queria estar deixando esse recado, que amanhã eu vou estar aqui falando, estar apresentando, talvez, o grande orgulho do nosso time, que é o Time Eater, um equipamento que foi moldado na terapia intensiva para a fisioterapia, para ser um grande diferencial, principalmente na virtude do diagnóstico funcional respiratório, e que eu acredito que vai fazer um grande sentido para todos nós, e alavancar a fisioterapia ao rumo ao sucesso. É isso. Mais uma vez aqui com uma das referências da fisioterapia respiratória do Brasil, da terapia intensiva do Brasil e do Rio de Janeiro, nosso colega lá de Niterói. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado a vocês aí. Um forte abraço. Sucesso.